E aí, meu Master of Steel! Tudo bem com você? Como é que você tá? Cara, eu estou super empolgada fazendo esse super especial e continuando a nossa maratona pra você. Se você não viu o vídeo passado, a gente falou sobre lucro, sobre lucratividade. Então, vai lá e dá uma olhada. E por que eu tô falando sobre o assunto? Essa semana tem o que? Evento The Mix. E vou estar lá no palco palestrando, falando exatamente como é que você ganha dinheiro com o Steel Frame. Pode ser projetando, pode ser executando obra, pode ser coordenando, gerenciando, até aprendendo. Você escolhe como é que você ganha. Mas você que é Master, né? Eu vou cobrar um pouquinho mais de você. Principalmente quando a gente falar dessas coisas técnicas, tipo lucratividade, orçamento, projeto. Eu posso. E eu devo cobrar um pouco mais de você. Então, eu quero falar hoje sobre custo direto. A aula passada a gente viu como ele é importante na hora de você calcular o lucro dessa obra. Você sabe o que é custo direto? Você sabe calcular isso? Custo direto é o que você gasta de material na sua obra e que você gasta de mão de obra, de instalação. Ah, Elé, isso é simples. Não é tão simples assim, não. Porque quando você faz sua listagem de material, você tem que pensar literalmente em todos os materiais que você vai usar. Tipo, quando você vai assentar piso cerâmico, você precisa de espaçador pra poder botar as peças direitinho. Bacana. E na hora que você vai passar os rejuntos? Você precisa do quê? Você precisa da estopa pra limpar. Quando você vai fazer pintura? Você precisa de quê normalmente? Fita crepe pra fazer os recortes. Plástico, às vezes, pra proteger algumas áreas. Você precisa de vários outros materiais que não é só tinta. Ah, pintura é tinta. Eu vou gostar tinta. Ah, piso é fácil, argamassa, cerâmica, rejuntos. Tem gente até que esquece o rejuntos. Então você, como especialista, como master, você tem que conhecer todos os processos construtivos do sistema que você tá usando. Uma coisa que eu falo muito, eu falo, gente, parede não é parede. Parede não é só placa e perfil. Você sabe quantos itens estão na parede? Eu vou falar pra você agora. É fácil. E você tem que ter isso de cabeça. Você tem que saber. Você não pode esquecer de botar algum material no seu orçamento. Você tem que ter todos os materiais. Senão você vai ter sempre aquele bendito daquele item. diversos. Quantas vezes você teve que recorrer ao diversos e você esqueceu de alguma coisa? E você não pode ser essa pessoa. Um master não pode. Tem que ser referência. Você tem que ser referência e conhecimento, tá? Então vamos lá. Como é que eu, Helena, faço quando eu vou fazer um orçamento? Como é que eu faço pra ver quanto eu vou gastar de material? Eu penso como é que aquilo é construído. Então vamos pensar. Uma parede, como é que eu vou construída? Primeiro, eu tenho que ter uma laje. Eu tenho que ter um teto, né? Então, beleza. Eu tenho que ter a laje de piso e a laje de teto. Show. Primeiro ponto. Se você tá pensando, ah, Helena, se eu não tiver laje de teto. Depois a gente fala sobre isso, tá? Como é que eu começo? Eu começo fazendo marcação das paredes. Bacana. Em seguida, eu faço o quê? Eu monto a estrutura. O que eu tenho na minha estrutura de drywall? Eu tenho a minha guia, que vai no piso e no teto. Eu tenho o meu montante. Bacana. É só isso? Não. Eu tenho o meu parafuso que prende o montante na guia. Eu tenho o fixador que prende a minha guia no piso e que prende a minha guia no teto. Esse fixador pode ser bucho e parafuso, né? A gente normalmente usa o parafuso a se ser esplandeado. Dependendo do contrapiso, você vai usar o longo ou curto. Ou você vai usar pino e fincapino, que aí são dois. Que é aquele tirinho e depois o negócio da pólvora lá que você bota na pistola. Tem outros tipos? Tem, tem outras maneiras. Já vi gente botando pregos, já vi gente botando várias outras maneiras. Mas o que a gente usa normalmente são esses materiais. E além disso, você tem a banda acústica. E, cara, drywall e steel frame sem banda acústica não tem como. Vamos continuar. Eu tenho agora o meu chapeamento, o meu plaqueamento, que é o momento que eu boto as minhas placas. Seja de gesso, seja de cementícia, seja a placa que for. Vou falar em gesso, que é a mais simples. Quando eu vou fazer o meu plaqueamento, quais materiais eu preciso, quais materiais eu vou usar? Placo e o parafuso de fixação. Mas você precisa saber qual é esse parafuso. Eu tenho perfil de drywall, eu tenho perfil de steel frame. Se for de steel frame, eu preciso de ponta broca. Se for drywall, eu vou usar ponta agulha. Nossa, Helena, meu Deus. É verdade, varia. Varia e o preço é diferente, não é igual. Você vai falar, são centavos. São, mas a gente está falando de precisão, né? A gente está falando de lucratividade. Agora, se você vai trabalhar com duas placas, eu vou usar o mesmo parafuso? Não. Eu tenho que usar o parafuso 25 e depois o parafuso 45. Então você tem dois tipos de parafuso. Brincando, brincando, já tenho aqui oito itens. E para dar acabamento, eu tenho a fita, que pode ser fita telada ou fita de papel. E a massa de acabamento. Dez itens. Você imaginou que você tinha dez itens para fazer uma simples parede de drywall? Então você precisa ter cuidado com isso. Toda vez que você for montar um sistema, uma tipologia, né? Seja de paredes, seja de fogo, o que quer que seja, você tem que estudar como é que aquela tipologia vai ser montada, como é que ela vai ser construída. Qual é a ordem dos processos. Você tem que fazer esse passo a passo para ter certeza de que você não está esquecendo nada. E agora falando da outra parte, né? O que é a mão de obra? Helena, como é que eu sei se eu vou pagar 10, 15 ou 20 reais numa montagem? Você precisa medir produtividade. A grande maioria pega e liga para um montador. Montador, quanto é que você cobra aí no metro? Cara, não é assim. Quantos metros de estrutura um montador faz por dia? Quantos metros de chapeamento um montador faz por dia? Quantos metros de acabamento faz por dia? E você vai. Helena, não tem parâmetro nenhum. Existem já planilhas, cálculos de produtividade. Até no meu curso do Steel Frame, isso é mistério, eu dou essa planilha de produtividade. Então, você vai pegar essa e seguir essa por um primeiro momento. É a diária daquela pessoa versus a quantidade que ela produz por dia. Não é muito difícil, né? E você precisa começar a comparar. Será que os valores que a Helena me dá são os que eu tenho na minha região? Com a mão de obra que eu tenho disponível? Será que tá barato? Será que tá caro? Então, você precisa saber calcular a sua produtividade. E outra dica. Faça a composição de preço sempre por etapa construtiva. Igual eu falei. Estruturação, chapeamento e acabamento. Sempre isso. Não, dependendo, vai ter mais etapa. Coloquei lã de vidro, é mais uma etapa. Entendeu? Isso é calcular custo direto. A grande maioria não sabe calcular. E você não vai ser uma dessas pessoas. Por isso que eu quero que agora você faça o seguinte. Eu quero que você liste quais materiais eu vou usar pra fazer uma parede com montante de 90, com lã de vidro e com duas chapas de cada lado. Lista aqui pra mim os materiais. Vamos ver se você vai acertar ou se vai esquecer alguma coisa. Você sabe qual vai ser o mais legal de você botar aqui embaixo? É que você vai ter outras pessoas colocando também. E se você esquecer alguma coisa, não tem problema. A outra pessoa do seu lado vai te ajudar e vai complementar falando, poxa, você esqueceu disso. E não tem problema, tá? Esquecer é normal. Mas eu quero que você pare e tenha esse raciocínio e saiba o que é o custo direto e como é que eu calculo ele exatamente. Pra eu não esquecer de nenhum material e depois eu ter que ficar correndo lá pra aquele diversos. Não tem nada que eu odeie mais numa planilha orçamentária do que diversos. Quem bota diversos não sabe calcular direito. Eu afirmo isso. Então vamos continuar. Espero vocês no Enix. Pois é, sexta-feira, nove e meia, tô lá. E você que é master, tá comigo.